Fala pessoal, tudo certo? Guilherme aqui da Mundo Fênix. Bom, no vídeo de hoje eu separei um kit, um kit completo de full LED pra nós falarmos um pouquinho. Tô aproveitando o envio que eu tô fazendo aqui pro nosso cliente, o Sr. Douglas pra gente falar sobre os LEDs do Cruz 2017 em diante. Bom, então pessoal, esse kit aqui tá seguindo hoje lá pro nosso cliente, o Sr. Douglas da cidade de Goiânia, lá no estado de Goiás, né? Aqui eu até separei um farol pra nós colocarmos e fazermos um teste com essa lâmpada H11 aqui que é a mesma, que é desse encaixe do farol de milha. Esse daqui é um farol de milha do Corolla, tá? Então, vou falar um pouquinho aqui. Esse kit que tá indo aqui é pro Cruz 2017 em diante. Vou colocar uma foto dele aqui pra vocês verem, que é o Cruz com aquela frente nova, né? Então, falando um pouquinho sobre o encaixe, né? Essa lâmpada aqui é uma lâmpada da Sinoi. A gente sempre fala aqui nos nossos vídeos, uma lâmpada de fácil instalação, modelo H7. Essa aqui vai no farol baixo desse Cruz. Então, é de fácil e rápido instalação. Positivo, negativo. Ligou. Ela já vai acender. Aqui do outro lado nós temos a H15. Essa lâmpada aqui é bem peculiar e ela saiu em poucos carros, né? Ela saiu na Ranger, na Maroc, no Golf e no Cruz, tá? Então, é o modelo. Qual é o diferencial dela? Tá vendo esse pequeno LED aqui, ó? Ele faz a luz diurna, tá? Depois daquela atualização que veio dos órgãos, né? Sobre andar com o farol ligado na rodovia. Então, alguns veículos, algumas montadoras fizeram a instalação dessa lâmpada aqui, a H15, que ela faz tanto luz diurna como farol alto. Então, por isso que ela tem essa diferença de um chip de LED aqui e outros três aqui do outro lado, que são os da luz alta, tá? Dos dois lados tem três LEDs. Então, são seis LEDs para luz alta e dois para luz diurna. Lembrando que essa lâmpada, ela vai assim, né? Então, vai iluminar três LEDs para um lado e três LEDs para o outro. Ela é um encaixe bem específico. A H15 é o nome dessa lâmpada aqui, o número dessa lâmpada, né? E vai nesses carros que eu citei. E aqui para finalizar, então, esse kit de full LED para o nosso cliente, temos a H11. Essa daqui é a modelo que vai no farol de neblina do veículo cruz, tá? A H11, ela é bem fácil de instalação, mais fácil de todas, né? Assim como a HB4, porque ela tem um formato de cachimbo, ela entra certinho no farol e ela mesmo faz o acabamento no farol, né? Por causa dessa borracha aqui. Essa borracha, ela acaba vedando, então, o farol quando o encaixe é H11. Beleza, galera? Acho que é isso. Falando mais uma vez, LED da Sinoy, nós temos todos os encaixes aqui na Mundo Fênix. Esse daqui é um kit que nós montamos para o nosso cliente que tem um cruz, né? Mas se você tem outro veículo, a gente pode também montar certinho para você, conforme você quiser. Ah, quero só a lâmpada do farol baixo e a lâmpada do farol alto. A gente faz. Quero só a lâmpada do farol de neblina e a lâmpada do farol baixo. Nós também fazemos. Legal? Esse daqui é um modelo de 6000K, 6000 lumens da Sinoy. Bora ver como é que fica o resultado desse farol com o kit LED da Sinoy ligado. Então, pessoal, já fiz a instalação aqui. Rapidinho, só para nós fazermos o vídeo. E vamos ligar aqui o farol. Ó, já está ligado. Essa lâmpada da Sinoy é boa porque ela dá foco, tá? Os antigos LEDs, quando vieram para o Brasil, eles tinham esse problema de não ter foco, né? E aqui a gente pode ver que ela está aparecendo o foco, tá? Eu vou virar ela aqui para vocês verem a tonalidade dela. Ó, então, como eu falei antes, é uma modelo 6000K, branca, né? Que vai deixar o seu farol e o seu veículo com uma maior iluminação e um visual mais moderno, né? Se você está procurando iluminação, é com LED. É LED da Sinoy. Isso que está de dia, ó. Qualidade que ele fica. E aqui, claro, é um farol de neblina, né? Imagina no farol principal e no farol alto que a iluminação é ainda maior. Beleza, galera? Precisando de LED, é na Mundo Fênix.